Música E aí Clashers, beleza? Brano Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera é o seguinte, hoje vou abrir aí o baú da temporada Galera é o seguinte, eu fiquei com 4.612 Não consegui fazer aquele push Muitos eventos nesse final de mês E acabou ficando nessa faixa de 4.600 Mas tenho esperanças aí que venha uma carta lendária Tomara que venha uma carta lendária E tomara que venha uma bruxa sombria Queria muito que viesse uma bruxa sombria Então vamos lá, vamos aí ver se eu consigo ter essa sorte De ganhar uma bruxa sombria Então vamos lá, vamos lá agora abrir aí o baú da temporada Então vamos lá, partiu agora manos, vamos lá Vamos lá, vamos lá, deixa eu arrumar aqui Tá tudo de boa, vamos lá, vamos lá Gravando, é isso aí, vamos lá então Partiu, é nóis Abrir Agora é a hora rapaziada Agora é a hora rapaziada Vamos lá, 3938 de ouro mais Goblin com dardo ou cabana de goblins Cara, essa é muito fácil Goblin com dardo né rapaziada Goblin com dardo né manos Vamos lá, mais uma aqui São mais Opa, agora, agora eu gostei Agora eu gostei cara Porque é o seguinte A hora de servos eu já tenho no máximo ali Já tá pra passar pro nível máximo Pro nível 13 E o morceguinho eu tô juntando ainda Tô com 1361 Vamos lá, vamos pegar morcego então né galera Vamos pegar morcego, essa foi fácil também Vamos lá, mais uma aqui Zap ou cavaleiro Cara, as duas cartas Elas estão pra ir pro nível máximo Zap e cavaleiro As duas eu tô usando aí De alguma forma ou de outra Mas hoje eu vou pegar O O cavaleiro Porque o cavaleiro ele tá muito forte mesmo cara Muito forte mesmo Tá complicado pra todo mundo Cavaleiro é a carta da vez Vamos lá Duas cartas Agora a gente vai saber se a gente vai conseguir ganhar Uma carta lendária ou não Provavelmente vem agora uma carta épica E aí a gente vai saber se vai piscar ali o número Se piscar é porque vem carta lendária E aí eu vou ficar louco irmão Aí eu vou ficar louco Então vamos lá Partiu agora Um, dois, três e Nossa, não vai vir lendária Não vai vir lendária Eu não dei sorte mano Não dei sorte É, dei e não dei né mano Porque é o seguinte O Ariat de batalha Eu queria muito atualizar ele Colocar ele pro nível Pro nível acima Acho que é nível nove que ele vai E eu não tava conseguindo tirar essa carta Conseguimos noventa e sete dela Ao mesmo tempo tem a A cura também Que tá indo Pra um outro nível Mas falta muito ainda Então Vamos de Ariat de batalha Porque ele tá muito forte E o cavaleiro E o Ariat Fazem uma bela dupla Né rapaziada Então vamos de Ariat Mas não vamos ganhar Carta lendária Uma pena Uma pena Vamos lá Ariat de batalha Vamos poder passar Pro próximo nível do Ariat E é o seguinte galera Vamos lá A próxima carta Provavelmente deve ser épica Vamos lá Balão ou príncipe Balão ou príncipe Balão ou príncipe Balão né rapaziada Balão Foi com ela que eu joguei aí O torneio Pra ir pra classificar Pro mundial É um deck aéreo E é uma carta muito forte Mas muito forte mesmo Então vamos botar E o príncipe Eu já tô com ela Pra ir pro outro nível Né Então vamos lá Vamos botar o balão No outro nível galera Isso mesmo Balão Carta épica Mais um nível ali Então temos Goblin com dardo Morceguinhos Morceguinhos Cavaleiro Ariat de batalha E balão Vamos fazer o seguinte Vamos montar um deck Com estas cartas E vamos jogar aí No desafio Não Vamos jogar no Vamos jogar no multiplayer Não quero saber Vamos jogar no multiplayer Primeira batalha Da temporada Eu vou jogar no multiplayer Com estas cartas Goblin com dardo Morceguinho Cavaleiro Ariat de batalha E balão Uma combinação Meio maluca O balão Não faz muito sentido Mas beleza Então vamos lá Essa vai ser a ideia Balão, ariat Cavaleiro Goblin com dardo E morcegos Então eu volto Assim que eu montar Este deck Galera Voltamos É o seguinte Este vai ser o deck Que maluco Que eu vou utilizar Galera Não sei como vai ser Isso daí Mas vai ser uma doideira Eu tenho certeza Bom Eu tenho aí as duas cartas Para melhorar O balão O ariat Também tenho os morceguinhos Cara Que está no nível 1 ainda Meu Deus Vamos melhorar aqui O morceguinho um pouco Que pelo amor de Deus Né galera Vamos lá Vamos ver se a gente melhora Um pouco mais aí Pelo menos para ficar um pouco melhor Né Porque Jesus Vamos lá Vamos lá Mais um pouco Mais um nível Nível 4 Tá Vamos lá Mais um nível 150 Beleza Vamos que vamos Vamos melhorando aqui Para poder pelo menos Botar ele Num nível aceitável Né galera Um nível aceitável Pelo menos Vamos lá Morcego nível 6 Mais um Mais um Beleza Morcego nível 7 Tá Deixa eu ver uma coisa É isso aí 2 mil agora Para poder botar ele No nível 8 Putz É nível 9 Nível do torneio Tá Eu vou fazer o seguinte Eu vou melhorar o ariat E o balão Vou melhorar o ariat E o balão E gastar todo o meu ouro Galera Todo o meu ouro O ariat vai para o nível 9 Beleza E o balão aí Vai para o nível 6 Beleza Essa é a ideia Eu não melhorei ainda Os morceguinhos Porque eu acho que não vai Vai ser uma carta mais Para poder utilizar aí Para poder rodar a deck Por enquanto Mas Vamos lá Vamos jogar assim Vamos ver o que vai dar Eu não quero nem ver Mano Não quero nem ver Antes eu vou abrir esse balão grátis aqui Rapidão Nada Nada de bom Para variar Vamos lá de novo Beleza Nada de bom Beleza Então é isso daí galera Vamos lá Vamos jogar uma batalha aqui no multiplayer Vai dar merda Vai dar merda Certeza mano Vai dar merda certeza Então vamos lá Partiu Não quero nem ver rapaziada Eu não quero nem ver Manos Vamos lá Vamos lá Vamos jogar aqui E vamos ver o que vai dar Mano Eu quero só ver o que vai rolar Pegamos o cats Do the god death 399 Ele tem Tá Vamos colocar aqui o nosso elixir E vamos ver se ele vai deixar rolar o elixir ali né Deixar pronto aqui meu cavaleiro Se precisar ele botar mineiro Alguma coisa assim A gente já vai com ele ali É bola de fogo Tá Tá Coloquei o cavaleiro ali Pra tentar dar conta Nossa minha internet tá muito ruim Minha internet tá muito ruim Minha internet tá muito ruim Ele gastou bola de fogo Então vamos colocar aqui Nosso Nosso Três mosqueteiras Vamos lá Eu precisava do ariate mano Eu precisava do ariate Vamos ariate Vamos ariate Vamos ariate Vamos 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 Morceguinhos Morceguinhos Beleza Ele defendeu todo do lado Desse lado vai tomar muito dano Meu Deus do céu Vamos 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 Ai caraca Ai caraca Segura 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 Defende 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 Beleza tá Tá bom Conseguimos dar dano nas duas torres Um dano considerável Beleza Acho que foi bom Acho que acabou sendo bom Não foi ruim não Então vamos ver se a gente consegue aí Continuar nessa batida Vamos lá Ó O Goblin com Dard ele é muito forte Ele é muito forte mesmo Vamos lá Vamos colocar aqui o Nosso Nosso coletor Eu duvido que ele vai soltar agora A bola de fogo dele mano Duvido Duvido que você solte Duvido que você solte Vou colocar aqui nosso cavaleiro E vou colocar nosso ariate Pra defesa mano Vamos lá Duvido que ele vai soltar Duvido que ele vai soltar Ai 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 Vamos Goblin com Dardo Vamos Goblin com Dardo Vamos Goblin com Dardo Vamos 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 Meu Deus Deu ruim Deu ruim Deu ruim galera Deu ruim Meu Deus Não 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 Nossa nossa mano Nossa vai dar bosta Vai dar bosta mano Vai dar bosta Nossa mano Já era Já era Já era Já era Tomei pau Tomei pau Meu Deus do céu Eu não tinha nada pra segurar o gigante dele Eu não tinha nada pra segurar o gigante dele Caraca moleque Que loucura mano Que loucura mano Que loucura Bom Tomamos um pau rapaziada Realmente Esse deck Não consigo jogar com ele É difícil Porque eu vacilei E o negócio foi muito feio Foi muito feio rapaziada Eu concordo Foi muito feio Mas é isso rapaziada Tomei um arregaço nas costas E agora vou ter que subir meus troféus Pelo menos com um deck melhor né Vou arrumar esse deck de 3 mosqueteiras Vamos deixar ele um pouco melhor Porque é isso daí rapaziada Então se liga só Esse foi o vídeo pra vocês Da abertura Do baú da temporada E aí depois veio uma loucura toda De perdidas aí Que foi feio Beleza rapaziada Então é isso Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Pelo menos Dado rigada Da minha desgraça E é isso daí Um abraço pra você Tamo junto É nóis moleque Falou Valeu Fui Se inscreve aí E hoje nós grita pra revidar Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Pique vitamina